E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, eu vou mandar continuidade aqui à série do Modern Combat 4 Zero War. Aqui vamos para a missão 2. Lembrando que eu não me recordo muito bem como que é o andamento do jogo, por mais que eu tenha zerado, eu me lembro mais da primeira missão que a gente jogou. Se você não conferir o link, vai ficar na descrição para você acompanhar, também vai estar na playlist aí. E vamos tocar aqui. Terror Unificado. Aí sim, hein? Esse jogo flui muito bem, galera. Lembrando que essa Gameplay aqui é um oferecimento do Portal dos Créditos. Sua vila aí no Clash Clan tá osso, não tá conseguindo pá. Cara, compra gemas aí no Portal de Crédito aí pra você conseguir se dar bem. Tá sem dinheiro pra... Tá sem cartão de crédito internacional aí pra comprar na Google Play, cara. Compra os vale-cartão aí, os vale-presente, pra abusar dos créditos aí. E o link também tá na descrição. Page, vagabundo. Apagar o baseado, né? O Saunders. Quem... Quem zerou Modern Combat 5 sabe muito bem da... Qual fila da puta ele é, não vou dar spoiler. Terrorista. Terrorista. Os caras tão trocando uma ideia aqui. Vamos acompanhar o desenrolar. Lembrando que quem tiver curtindo, galera, já deixa aquele like, aquele joinha da hora. Pra fortalecer, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Pra acompanhar esse e os demais vídeos, os anteriores e os futuros também. Clica no sininho pra receber todas as notificações do canal. E tamo junto sempre. Mova-se. Tamo se movendo. Infiltrar-se no prédio. Beleza. Vamos fazer isso. Toma. Nossa, aí sim. Toma. Na fuça, malandro. Ah, a gente vai de pistola. Não tem outra arma, não. Porra, maluco. Aí você me quebra, hein. Quem lembra desse mapa aqui no... Nossa, apertei granada sem querer. Que merda. No Modern Combat 5. Tão notando a semelhança? Ou não? Com o tempo extra. Vou pegar um coverzinho aqui. Nossa, essa daqui é... Só uma já pra... Já castiga, hein. Você dá só uma já. Nossa, cara. Eu tô apertando granada aqui sempre. Nossa, que delícia, malandro. Ele não tá deixando eu pegar outra arma. Vou ter que mudar esse ícone aqui de granada, mano. Tô atacando granada à toa. Ah, esse corredorzinho aqui. Quem se lembra? Opa. Que é assim, ah. Vem falar que... Que você morreu com... Cadê, cadê? Ah. Achei. O cara vem me falar que morreu com aquele... Nossa, cara. Arrajada poderosa. Não tô identificando os vagabundos. Tá tudo... Ah, lá em cima. Nossa, esse mapa... Ele é bem mais bonito no Modern Combat 4. Esse final do mapa, né? Nossa, tá vindo tiros de todo lado, cara. Eu tô, né? Tentando pegar a cover. Mas os caras só tem eu na mira. Nossa, malandro. Deixa eu me... Ah, vocês não deixaram eu me recuperar. Pelo amor de Deus. Iniciar do checkpoint. Sim. Vamos tentar de novo, que esse foi feio. Essas I.A. é foda. Só tem eu na mira, mano. Inteligência artificial é foda. Deixa eu pegar um coverzinho decente aqui. Mora, cê brota, cuzão. Mora, cê brota. Ó, eu tô falando. O cara só tem eu na mira, mano. O cara só tem eu. Caralho, cuzão. Corre, moleque. Tá tudo no meu nome. Essas rajadas, cê é louco, ó. Os caras só tem eu na mira. Da onde tá vindo essa rajada? Vai, Salders. Vai, 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 vai. Nossa. Lá em cima. Castigando. Tem que castigar esses malucos. Ó, o maluco tá bem na sua frente, nego, velho. O maluco tá muito na sua frente. Cadê ele? Mano, o maluco tá... Tá em cima, ó. Você não tá vendo isso? Vou recarregar porque eu sou abusado. Nossa, esse mapa, ele é muito... Muito mais show, cara. No Modern Combat 4. E olha a fluidez, né? Não tem lag, não tem bosta nenhuma. É. Vamos para o próximo. Safado. Nem deve confiar. Esse cabelinho gel, aí. Moleque. Nossa. Ai, de doze? Aí, papai curte, hein? De dozeta? Muitos vão dizer que foi OP essa facada, hein? Vou me chamar de noob porque meu... Nossa, esse daqui vem muito nego. Eu lembro dessa fase. Cadê? Se tiver... Cadê? 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 Foi todo mundo, hein? Corre, maluco. Você poderia ter corrido, hein? Teve sua chance. Agora fazer um... Um interajamento. Interajamento é... Ó. 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 Copiando os arquivos, né, cuzão? Isso é uma atualizada. Ó. Valeu cuzão, você é maldoso, hein? Nossa, você... Previu que eu ia chegar, né? Que assim, ó, papo? Sabe por que, moleque? Ah, caso eu vai... Nossa! Nossa! Mova-se! Ah! Olha isso que é minha. Haha! Tá louco! Move, move! Move! Cê é louco, cachoeira! Corre! Cê é louco! Deixa eu pôr mais armas... Mais balas nisso aqui, mano. Quer me matar, isso sim! Sério? Tem que proteger esse ramelão de 12? De 12 fica... Aí, de 12 não vira, né, mano? Nossa senhora, de 12 você tá atirando, né? Eu vou ter que fazer o cover desse vacilão de 12. Prefiro descer aqui, ó. Ah, tem que interagir ali primeiro. Ah, vou descer. Fazer de perto. Ai, de 12 não vai, mano. De 12 não vai, mano. Nossa, agora eu tô... Agora eu tô lascado, né? Pegar, pegar. Mano, sério que eu vou ter que passar essa fase de 12? Aí, aí. Uma clareada. Nossa, que os homens pegou. Tentando. Tentando. Tentando, isso é Belpoid. Helo está em posição. Tenta para extratar. Saunders, você acabou? Não... Tentando. Belpoid, nós estamos em bom. Mantenha posição e alta. Tentando. Um, E. Um, outro. Um, outro. Nossa, agora talvez né, talvez dê uma melhorada, vamos, vamos, mova-se, mova-se, nossa, tá no cantor de regressiva monstruosa aqui leque, sai, sai, vou ser o, resolvo na faca, dá uma de, dá uma de Rickon aqui ó, zigue-zaga, ó, que a gente vai limpando é tudo, você é louco moleque, vocês em vez de correr, move, move, não tá vendo ele falando, move, move, sai daqui leque leque, o cara tá vendo que o bagulho vai endoidar mano, você tá louco, vocês tão maluco, caramba, faz o que aqui pelo amor de santo cristo, ufa, vaza, 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 cinematográficos aí sim hein, caramba galera, então é isso, se vocês curtiram, que nem eu disse, deixa o like aí pra fortalecer, custa nada, para com isso, mano, se inscreve e tamo junto, até a próxima, falou, viu, E aí o o o E aí